Me perguntaram também o que eu passo no porcionanaco da sala, do quarto da minha cliente. De vez em quando, uma vez ou outra, a gente tem que dar uma lavadinha com detergente também. E na água, você enche a água com álcool. Bota um pouquinho de álcool na água, mesma coisa. Aí vem enxaguando, puxa aquele brilho, porque de tanto passar pano, fica um pouquinho fosco, não fica? Então dá uma esfregadinha, rapidinho. Calma aí que eu já vou mostrar como é que ficou. E assim ficou, viu? Não custa nada, entendeu? As clientes vão gostando. Olha, nenada, nenada, é uma aguinha marronzinha que sai. Mas você imagina, toda hora você ficar passando pano, passando pano, passando pano, o que que acontece? Vai ficar aquele chão fosco. E assim, ó. Não me cansei muito e o chão da minha cliente tá limpo. Espero que vocês tenham gostado.